Oi menina, tudo bom? Então, hoje eu vim aqui pra falar com vocês sobre como acelerar o crescimento dos cabelos, tá? Muita gente fala sobre esse método, que é o método de usar vitamina A, o shampoo de vitamina A no cabelo. Eu não tô falando só de uma novinha, porque também tem outros shampoos que tem vitamina A, tá? E tem muita gente que reclama, porque com esse shampoo de vitamina A, o cabelo, vamos supor, se essa pessoa que vai usar shampoo de vitamina A tem queda, o shampoo acaba aumentando ainda mais a queda. Por que que isso acontece? Quando você, geralmente, quem tem queda, tem cabelo com a raiz oleosa. Assim como eu, eu também tenho, meu cabelo também tem a raiz oleosa e eu fui usar o shampoo de vitamina A e tive queda de cabelo. Por que que isso acontece? O shampoo de vitamina A, por mais que ele pareça ser um shampoo indicado pra quem tem cabelo oleoso, ele é oleoso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo pra vocês. Quando eu comprei meu shampoo de vitamina A, ele já era de vitamina A e eu comprei uma ampola pra potencializar o efeito. Mas eu fiz uma borrada tremenda, porque não era pra fazer isso. Por que? Quando eu coloquei o conteúdo da ampola no shampoo, eu coloquei uma ampola inteira dentro do shampoo de 300ml. E você sente que a ampola é oleosa. Então, logo você pensa, se a ampola é oleosa, o shampoo também vai adicionar oleosidade no seu cabelo. E muita gente reclama por causa disso. Só que assim, você tem que ver se a queda não é por queda mesmo ou por quebra. Porque tem gente que usa muita química no cabelo, tem o cabelo fragilizado, passa muita chapinha e o cabelo acaba quebrando. Quanto a isso, não é problema do shampoo. Dependendo do seu caso. Pode ser também que o seu cabelo nas pontas esteja muito fragilizado. Por exemplo, se você usa um shampoo, se você usa chapinha, se você faz alisamento, qualquer tipo de alisamento. Pode ser progressiva, pode ser ene, pode ser guendina, sei lá. O seu cabelo vai ficar fragilizado e ele vai acabar quebrando. Pra você evitar que isso aconteça, você tem que hidratar muito, muito mesmo o seu cabelo. Mas voltando ao caso de quem tem cabelo oleoso. Tem gente que tem muita queda por causa do excesso de oleosidade no cabelo. Porque as glândulas fecham e acabam produzindo mais oleosidade e o cabelo acaba ficando fragilizado. Isso aconteceu comigo. Eu coloquei o conteúdo inteiro de uma ampula de vitamina A dentro desse shampoo aqui, tá? E ele ficou... Esse é o meu segundo pote. Esse é o meu segundo frasco. E ele ficou extremamente oleoso. Começou a cair bastante. Toda vez que eu lavava era um monte assim que caía. Qual foi a minha solução? O que eu fiz? Quando eu fui comprar o segundo frasco, eu não comprei uma ampula de vitamina A. Eu comprei uma ampula de aborandir. E eu coloquei metade dela dentro desse frasco de 300ml. Então, o que aconteceu? Eu coloquei metade do frasco nesse shampoo e metade do frasco em outro shampoo. Porque é o intercalo. Eu lavo... Eu lavo... Vamos supor. Se eu lavo meu cabelo três vezes por semana, eu lavo duas vezes com esse shampoo. Eu lavo uma vez com o outro. E assim eu ganhei... Vai dois, dois, um, dois, um, dois, um. E o que eu fiz? Eu coloquei minha ampula. Só que você tem que levar em consideração se o seu cabelo é muito oleoso ou oleoso só nas pontas. Que é o caso do meu. Meu cabelo é oleoso só nas pontas, então eu coloquei meio frasco. Aí eu coloquei meio frasco da ampulinha. Acho que tem o quê? 50ml? 25ml. Espera aí. É uma ampulinha normal. Não muito pequena, mas também daquelas de nove. Aí eu peguei e coloquei meio frasco aqui. Beleza. E eu comecei a usar. Ou seja, o shampoo, ele controlou a oleosidade do meu cabelo, mas o efeito da vitamina A não sumiu. Tá? Eu ando usando esse shampoo faz seis meses. Uso desde fevereiro. E desde então meu cabelo cresceu seis dedos, contando normalmente. Mas como eu corto meu cabelo de três em três meses, dois dedos, então fazendo as contas ele deve ter crescido uns dez dedos. Mas eu tenho que cortar porque eu uso muita chapinha e minhas pontas quebram com muita facilidade. Tá? Então, é isso. Se você usa, se você tem um cabelo oleoso, eu recomendo que você use uma ampula de aborandir. Coloque meia ampula de aborandir dentro do shampoo, dependendo da oleosidade do seu cabelo. Por exemplo, se o seu cabelo é muito oleoso... Desculpa. Então, se o seu cabelo é muito oleoso, se você tem que lavar ele todo dia, você coloca um frasco inteiro. Tá? É isso. Eu recomendo bastante esse shampoo. Eu não pago mais que seis reais nesse shampoo. Ele é super barato. Da última vez que eu comprei ele, ele tava quatro reais na perfumaria que eu trabalhava antigamente. E eu gosto muito desse shampoo. A Cezinha tem vídeo falando dele. Tem muitas pessoas... Até hoje, eu só vi o da Cezinha. Mas eu gosto muito desse shampoo. Tá? É o shampoo de Arovitanda, na Nama do Campo, da embalagem vermelha. E aí, pra quem tem cabelo oleoso ou pra quem tem cabelo curto também, serve essa dica, pra colocar minha ampula de aborandir. Ou usar... Ou usar tônicos anti-quebra. Também resolve. Mas comigo resolveu colocar uma ampula de aborandir aqui dentro. Meia ampula. Meia ampula, gente. Muito importante. Porque se você coloca... Vamos supor... Como o meu cabelo, ele é oleoso na raiz e seco nas pontas, se eu colocar uma ampula inteira, é bem capaz que o meu cabelo fique seco demais. Tá? Então é importante. Se você tem o cabelo que nem o meu, meia estrada. Se você tem o cabelo oleoso, que você lava, tipo, vamos supor, você lava ele dia sim, dia não. Mas no segundo dia ele já tá oleoso, aí você já pode colocar uma ampula normal. E se o seu cabelo... Se você lava o seu cabelo todo dia, você coloca meia ampula também. Tá bom? É isso. Eu acho que é isso. Pra quem quiser saber que shampoo é esse, é o shampoo de Arovitam do Aroma do Campo. Ele tem vitamina A, tá? Ele é feito de vitamina Arovitam, é vitamina A. Então pra quem quiser saber, já sabe, Arovitam, Aroma do Campo, embalagem vermelha, tá? E ele é super baratinho, você não paga nesse 10 aves nesse shampoo. E é isso. Um beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado da dica. Clique em gostei pra ajudar o vídeo. Comentem aqui embaixo se vocês ainda tiverem alguma dúvida. Se inscreve no meu canal ou dá uma olhada nos vídeos. E acesse o meu blog, que é beauty.anomaly.com, tá? Lá vai ter um post mais detalhado e mais dicas sobre esse shampoo, fotos de perto, etc. E é isso. Um beijo pra vocês. Até a próxima.